Ba-ya-ba-du-du-á-ba Ba-ya-ba-du-du-á Ba-ya-ba-du-du-á-ba Ba-ya-du-á Não posso mais aqui, saudade do Brasil Aqui, vontade que eu tenho de voltar Adeus, América, essa terra é muito boa Mas não posso ficar, por quê? O samba, mano me chama O samba, mano me chama Eu digo adeus a bug, 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 bug E o swing também Chega de rocks, fox, trots e pinotes Que só não me convém Eu vou voltar pra curica Baderna, barriga, tocar tamborim Chega de lights e all right Good night e four fights Que só nada mais pra mim Não posso mais Aqui, saudade do Brasil Aqui, vontade que eu tenho de voltar Adeus, América, essa terra é muito boa Mas não posso ficar, por quê? O samba, mano me chama 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 Não posso mais aqui, saudade do Brasil Aqui, vontade que eu tenho de voltar Adeus, América, essa terra é muito boa Mas não posso ficar, por quê? O samba, mandam me chamar O samba, mandam me chamar Eu digo, Deus, hambúrguer, hambúrguer, hambúrguer E o swing também Chega de rocks, fox, trots e pinotes Que só não me convém Eu vou voltar pra curica Baderna, barriga, tocar tamborim Chega de lights e all right Good night e four fights E só não dá mais pra mim Não posso mais aqui, saudade do Brasil Aqui, vontade que eu tenho de voltar Adeus, América, essa terra é muito boa Mas não posso ficar, por quê? O samba, mandou me chamar 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 O samba, madou me chama O samba, madou me chama O samba, madou me chama O samba, madou me chama